Boa tarde a todos que nos acompanham nessa sequência e nessa já tradicional sequência de conversas que temos tido por esse meio tão importante nos dias que vivemos, que é a internet, que são as lives, chamadas lives, com as quais o Centro de Soberania, Clima e Meio Ambiente tem tentado levar à população o diálogo tão importante sobre as questões vitais que envolvem as mudanças climáticas e o meio ambiente e a sua vis-à-vis, os conceitos de soberania que são tão importantes para nós como país, até porque estão lá como o primeiro preceito listado, como o primeiro fundamento do Estado brasileiro listado na Constituição já no início, no seu primeiro artigo. Nós hoje teremos conosco o professor Braulio Dias, da UNB, ele é ex-secretário executivo da Convenção sobre Biodiversidade das Nações Unidas, muito bem-vindo, professor, e muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Obrigado, professor Jorge Porto, coordenador das pesquisas do IMPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, bem-vindo, é sempre fundamental termos uma amazônida conosco, nós temos nos preocupado que a Amazônia não seja vista como uma colônia do Distrito Federal, mas uma parte, a maior e certamente a mais potencialmente, a mais importante do nosso país. Muito bem-vindo, muito obrigado, e o meu estimado amigo, o oficial de inteligência, hoje na inatividade, Antônio Muniz, especialista de muitos anos na área de inteligência na BIM, um especialista em contra-inteligência, um especialista na proteção do conhecimento, um homem que transitou, inclusive, com muito sucesso pela área da tecnologia, da tecnologia na inteligência, na área administrativa, e que deu uma contribuição por todos conhecida na Agência Brasileira de Inteligência e ao Sistema Brasileiro de Inteligência. O que nós vamos tratar hoje é biodiversidade e inteligência, e vamos entender inteligência, é a primeira proposta, aos que nos assistem, mais uma vez, aqueles que têm sempre a generosidade e a curiosidade de estar conosco, que nos assistem, que nós não estamos tratando aqui de espionagem, de bisbilhotice, de 007, de filme suspense, nós estamos tratando de inteligência, inteligência substantiva própria, o I maiúsculo, ou seja, os dados que estão à disposição do Estado, a partir do processamento, e como eles podem ajudar no combate às ameaças à biodiversidade e na proteção da biodiversidade, e mais, como eles ajudam na biodiversidade, nos dois aspectos, sob a perspectiva da nossa subvenida. E, repetindo o que temos dito em todas as lives, em todas as nossas reuniões, a soberania não é vista como um conceito excludente e isolado, autônomo, não, 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 ela vai ter as suas interações com as circunstâncias, até porque, usando o lugar comum que tantas vezes usamos, as circunstâncias que fazem o clima, que se hoje se percebe nas mudanças climáticas, elas não têm nenhuma consciência de soberania de qualquer Estado, não pode chover na fronteira do Brasil com a Colômbia, porque daqui, dali para cá, a partir daquele ponto é Colômbia, e ali eu não vou, não é isso que vai acontecer, nem a seca vai ter a mesma preocupação, nem os ventos, enfim. A nossa atividade, mais uma vez, vem com todo o apoio e a parceria do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa, que é o nosso mecenas, é o nosso irmão mais velho, que tem nos conduzido pela mão nesse, na consolidação do nosso centro, e que, ao qual nós temos muita gratidão, seja aos seus profissionais, mas muito especialmente ao seu presidente, o senhor, o doutor Valfrido Vargo de Filho, advogado, diretor-presidente, presidente do IRI. Mas vamos lá, vamos aproveitar o tempo e o talento dos nossos palestrantes, e eu já passo a palavra ao professor Braulio Dias, e, mais uma vez, reforçando o agradecimento que já lhe fiz pela sua participação conosco. Professor Braulio. Muito obrigado, ministro, e agradeço o convite de participar nesse evento. E queria começar amarrando essa temática de biopirataria com a questão de soberania, né? Quer dizer, soberania pressupõe um território e pressupõe um povo com uma cultura, né? Então, a biopirataria é a apropriação indevida, ilegal, não autorizada, de recursos genéticos e de conhecimentos tradicionais associados a esses recursos genéticos, desenvolvidos por povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores tradicionais, né? Todos aqui no Brasil, quando aprendem história, ouviram falar da história do roubo das sementes de seringueiras, feita, praticada pelos ingleses no final do Império Brasileiro. Quer dizer, já aconteceu há um bocado de tempo, e isso levou ao estabelecimento de grandes plantios de seringueira no sudeste asiático, que eram áreas colonizadas pelos ingleses. E o resultado disso foi que no início do século XX, o Brasil perdeu a exclusividade e a liderança mundial de produção e exportação de borracha, né? E isso teve consequências econômicas nefastas para o Brasil e especialmente para a região amazônica. Então, esse é apenas um exemplo conhecido por todos. Para a gente poder discutir a bioperataria, isso pressupõe a existência de um marco legal, né? Porque é apenas pela legislação que se define o que é crime, né? Então, o Brasil, na sua constituição, no artigo 225 que trata do meio ambiente, trata especificamente da questão do chamado patrimônio genético. Então, o parágrafo primeiro do artigo 225 definiu que isso é uma das responsabilidades do Estado brasileiro de monitorar, né? Acompanhar a questão de proteção e uso desse patrimônio genético, né? E o Brasil, pela primeira vez, estabeleceu um marco legal específico desse tema no ano 2000, através de uma medida provisória, que foi renovada várias vezes e finalmente ficou fixa no ano 2001 e ficou vigente por 15 anos, né? E nesta medida provisória, que foi desenvolvida sobre a coordenação da Casa Civil da Presidência da República, e eu tive o prazer de participar do grupo de trabalho que desenvolveu toda essa discussão, foi definida patrimônio genético como informação de origem genética. Então, veja que a gente buscou uma definição moderna, porque o que acontece hoje em dia, com os aparelhos de sequenciamento genômico, o genoma de muitas espécies estão sendo desvendados e as sequências genéticas de muitas espécies estão sendo depositadas em bancos de dados, né? Então, essa é uma discussão agora, atual, na Convenção sobre Diversidade Biológica e no âmbito também do Protocolo de Nagoya, que trata especificamente desse tema, porque existem alguns países desenvolvidos e algumas empresas que entendem que quem fizer uso de informação de sequência digital, né? De informação genética, não precisaria repartir benefícios, não precisaria autorização de acesso pelo país de origem e não precisaria repartir benefícios com o país detentor, né? Dos direitos sobre esses recursos genéticos. Então, essa é uma discussão que está acontecendo nesse momento, inclusive. Essa semana está havendo negociações virtuais sobre essa questão, é chamada sequência de genética digital. E, felizmente, a definição adotada pelo Brasil abrangeu também a questão de sequência digital, né? Porque a gente já previa que isso iria acontecer. Em 2015, o Congresso Nacional aprovou a chamada Lei da Biodiversidade, que é a lei moderna que trata da questão de recursos genéticos no Brasil, né? Então, o Brasil é um dos países líderes a nível internacional no tratamento dessa temática em sua legislação, né? E isso é fundamental, porque sem esse marco legal, não é possível administrar essa questão, não é possível combater casos de pirataria, não é possível fomentar desenvolvimento nessa área. Eu queria chamar a atenção, então, que essa temática envolve toda a riqueza de recursos genéticos que nós temos no Brasil, e o Brasil é o país reconhecido no mundo inteiro como o país mais rico em biodiversidade no mundo, né? E a região amazônica se destaca nisso, né? Mas também inclui-se nessa discussão os conhecimentos tradicionais desenvolvidos por tribos indígenas, por comunidades tradicionais como seringueiros, caissaras e outros, e agricultores tradicionais, que desenvolveram as chamadas variedades crioulas, né? de plantas cultivadas. Só na Amazônia são reconhecidas entre 80 a 140 espécies de vegetais que foram domesticadas na Amazônia. Não apenas na Amazônia brasileira, mas na grande região amazônica, né? Então, isso é um número muito grande, nem todo mundo sabe no Brasil. Costuma-se mencionar muito o Oriente Médio como centro de domesticação de plantas cultivadas, China, México, o Planalto dos Andes, mas se esquece que o Brasil foi e ainda é um centro importante de domesticação, principalmente na Amazônia, mas não apenas na Amazônia. E, claro, a gente tem uma diversidade de povos indígenas no Brasil, muito grande, com línguas indígenas diferentes. Então, isso traz uma complexidade. A legislação brasileira, pela lei aprovada em 2015, atribui a titularidade dos recursos genéticos, a titularidade do patrimônio genético ao Estado brasileiro. Então, é uma titularidade coletiva, é um bem comum, administrado pelo Estado. Mas a titularidade dos conhecimentos tradicionais associados ao uso da biodiversidade, a legislação brasileira reconhece que essa titularidade é dos povos e comunidades que desenvolveram esses conhecimentos. Então, nós temos o marco legal, temos esse reconhecimento sobre quem detém titularidade, sobre recursos genéticos e sobre conhecimentos tradicionais. Agora, nós temos um problema. Nós não conhecemos ainda direito a nossa biodiversidade, especialmente na Amazônia. O que os trabalhos mais recentes estimam é que a ciência só descobriu metade das espécies de plantas da Amazônia. E na parte animal, a gente não tem a menor ideia, na parte de micro-organismos, menos ainda. Mas se usarmos os estudos de planta como referência, então metade, essa é uma das dificuldades para fazer essa gestão, é que metade dessa biodiversidade na Amazônia não é conhecida. Outra questão importante, a estimativa é que, em média, metade das espécies de plantas que ocorrem no Brasil, as espécies nativas de planta, metade são compartilhadas com países vizinhos. Então, elas não respeitam fronteiras. E isso é particularmente importante na região amazônica. Então, um percentual alto das espécies amazônicas são compartilhadas por dois ou mais países. Então, isso também representa um desafio nessa gestão. Então, se a gente for falar em repartição de benefícios resultantes do uso industrial, agrícola, comercial de produtos derivados dos recursos genéticos e ou dos conhecimentos tradicionais associados, existe essa complexidade de que nós temos que verificar se nós estamos tratando de uma espécie que é exclusiva do território brasileiro, se ela é endêmica ao território brasileiro apenas, ou se ela é uma espécie compartilhada com países vizinhos. Então, essa é uma complexidade. E a mesma coisa acontece com conhecimentos tradicionais. Várias tribos indígenas na Amazônia brasileira ocorrem dos dois lados da fronteira. Isso acontece com os ionomames, por exemplo. Então, essa é outra complexidade. Associado a esse alto nível de desconhecimento da nossa biodiversidade, 20 anos atrás eu contratei um estudo para tentar estimar o tamanho da biodiversidade brasileira, o conhecido e o desconhecido. E o resultado, olhando plantas, animais, micro-organismos, é que o conhecido da biodiversidade no Brasil, isso 20 anos atrás, possivelmente representa menos de 10% de todas as espécies que ocorrem no território brasileiro. E o avanço da ciência ainda é muito lento. Então, a cada dia nós temos a descrição de uma espécie nova de animal no Brasil e a cada dois dias, em média, a descrição de uma espécie nova de planta no Brasil. Nesse ritmo, a estimativa de vários cientistas é que vai demorar, mantidas as tecnologias atuais de ciência e tecnologia, vai demorar 800 a 1.000 anos para descrever toda a biodiversidade do Brasil. Então, isso não é admissível. Então, existe um grande desafio no Brasil de aprimorar as técnicas e as tecnologias usadas pela ciência para as descobertas em cima da biodiversidade. Então, avançou-se muito na questão da genômica. Então, por exemplo, o código de barra de DNA, que a partir de uma pequena sequência de DNA mitocondrial, é possível já identificar uma espécie, você não precisa sequenciar todo o genoma da espécie. Mas, dez anos atrás, eu participei de um grupo de trabalho do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação para avaliar os investimentos em ciência e tecnologia na Amazônia. E é possível que tenha evoluído, mas naquela época, apenas 5% dos investimentos em ciência e tecnologia feitos no Brasil iam para a Amazônia. Então, a Amazônia representa a metade do território nacional recebendo apenas 5% dos investimentos em ciência e tecnologia. Então, se nós não conseguirmos mudar isso e ampliar esse investimento em ciência e tecnologia na Amazônia, dificilmente nós vamos mudar a ciência e tecnologia. Eu vou encerrar chamando a atenção que combate e controle de bioperataria pressupõe conhecimento sobre esses recursos genéticos e sobre os conhecimentos tradicionais. Então, precisamos de ciência e tecnologia. E o potencial imenso que o Brasil tem, e particularmente a Amazônia, de gerar uma bioeconomia a partir da riqueza dos recursos da nossa biodiversidade. Então, isso, nós temos a biodiversidade, mas sem investimentos em ciência e tecnologia. Isso não será possível alcançar. Eu vou parar por aqui, que eu acho que já estourei meu tempo. Muito obrigado. Ah, professor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação e por conseguir ser muito sintético e levantar um ponto absolutamente importante para provocar a discussão e o aprofundamento. Professor Jorge Porto, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, muito bem-vindo, muito obrigado. A palavra é a sua. Boa tarde a todos. Agradeço o convite formulado e vamos tentar aproveitar esses dez minutos. Confesso que o Braulio deu uma aula em dez a quinze minutos de todo o tema. Parte do que ele falou estaria contemplado no que eu falaria. Vou tentar ser sintético para não ser redundante. Eu gostaria que vocês projetassem o PowerPoint agora. Está aparecendo para vocês? Sim? Me escutam? Sim, está... Ok. Ok. Então, ainda há pouco na apresentação, estavam falando sobre inteligência sendo um substantivo. E se a gente for pegar o conceito de biopirataria nos nossos dicionários, então a gente vai encontrar uma série de conceitos. Ainda há pouco, o Braulio, que me antecedeu, deu um conceito. Mas eu poderia falar, dentro do conceito do dicionário, que biopirataria seria o uso não autorizado e ou contrabando de recursos biológicos, como plantas, animais, órgãos, micro-organismos, genes, etc. Como uma apropriação e monopolização de conhecimento de comunidades tradicionais no que diz respeito ao uso de recursos biológicos. E uma divisão desigual de lucros entre o detentor de uma patente e a comunidade indígena, cujos recursos e ou conhecimentos foram usados. Isso a gente pode encontrar no dicionário do Micaelis, por exemplo. Mas qual é o tipo de biopirata que nós estamos olhando? É um Jack Sparrow da vida, por exemplo, da Disney? É um turista que aparece para nos visitar e coloca tudo, ou a parte da nossa biodiversidade dentro da mala, dentro de outros bolsos e assim sai? Ou você tem um processo de uma biopirataria associado com alguém que tem dinheiro, que tem recurso, amparado por um investimento numa comunidade que simplesmente não faz o benefício da coisa como um todo. É verdade que a nossa biodiversidade é enorme, como muito bem frisado pelo Braulio há pouco. Mas existem também outros conceitos de biopirataria, por exemplo, apropriação de conhecimento e de recursos genéticos de comunidades de agricultores e comunidades indígenas por indivíduos ou por instituições que procuram o controle exclusivo do monopólio sobre os recursos e conhecimentos. A exploração, manipulação, exportação e comercialização de recursos biológicos de um país e no uso e monopolização desse recurso e conhecimento das populações nativas, locais, acerca desses recursos por estrangeiros. Ou mesmo a exploração, manipulação, exportação ilegal de recursos naturais de um determinado ecossistema ou bioma, ou a exploração, manipulação, exportação e ou comercialização internacional dos recursos biológicos que contrariam as normas da Convenção sobre a Biodiversidade Biológica de 92. Tudo isso, a gente faz um amálgama dentro daquilo que a gente está chamando de um biopirato ou de um biopirataria. Isso mudou, como ainda há pouco falou o Braulio, na questão da lei da biodiversidade. Então, com a lei da biodiversidade, o que se quer? Evitar um Jack Sparrow da vida. Nós queremos evitar um turista que se faz de turista e está fazendo, está ficando parte da nossa biodiversidade para fora do país. Ou mesmo situações como essas de um investidor que simplesmente não faz repartição dos benefícios daquilo que ele vai estar explorando. E essa lei, é muito fácil de gravar ela, né? 13.123. Então, a 13.123 de 2015, que é a nossa lei da biodiversidade, e que suas normas definem o jargão da área, o acesso ao patrimônio genético, proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Bom, dentro desse aspecto, da temática que nos foi colocada agora, quais seriam essas ações que a gente poderia ter para atingir a solução que seria evitar a biopirataria? E se tratando da nossa biodiversidade, não tem como deixar de lado a questão de monitoramento. O país tem que continuar fazendo monitoramento da sua biodiversidade. É extremamente importante como uma ação fazer inventários, investir no banco de dados, fazer uso de tecnologias, sejam elas genéticas, químicas, morfoanatômicas, microscópicas, promover a capacitação e a divulgação e a socialização do conhecimento. Eu vou interromper essa apresentação do PowerPoint nesse momento para fazer a apresentação do vídeo. Você pode projetar o vídeo. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Está aparecendo. Está projetando? Está projetando. Está ok. Então, dentro dessa projeção, eu estou mostrando para vocês um papel do Ministério de Ciência e Tecnologia tem como uma das suas unidades vinculadas, que é o Instituto Nacional de Pesquisas de Amazônia. Nós somos uma instituição já sexagenária, temos 66 para 67 anos já. Então, nós desenvolvemos um papel fundamental no que diz respeito a cada uma daquelas ações que eu listei há pouco, como necessárias para a gente fazer o combate à biopirataria, que envolve, como eu falei há pouco, o monitoramento da biodiversidade, fazer inventários, nós fazermos uso de tecnologias, e, nesse caso, o INPA tem seus laboratórios temáticos onde nós fazemos o código de barra genético ou o uso do DNA. Nós somos requisitados pela Polícia Federal, nós somos requisitados por eventuais apreensões para fazer o uso do DNA barcode, seja ela de vertebrado, de invertebrado ou de micro-organismos. Ainda, dentro da nossa instituição, a gente tem, dentro dos nossos laboratórios, o uso de laboratórios químicos, que tem toda uma tecnologia apropriada para fazer a busca de identificadores químicos da nossa microbiota, da nossa flora, que vai fazer com que a gente possa dar uma contribuição ao reconhecimento daquela espécie que foi apreendida e que está sendo alvo de biopirataria, por exemplo. O INPA tem um papel muito importante para a proteção da biodiversidade e ele desenvolve as suas pesquisas nesse sentido. Então, ele não vai ter essa função, não teria uma função, o nosso instituto, como se fosse um grande... no combate à biopirataria daquele que está lá no campo. Nós somos aquele que nem as nossas séries que a gente tem costume de assistir nos finais de semana, por exemplo, onde o policial do FBI, por exemplo, da inteligência, eu vou pegar agora o colega do Muniz, agora da inteligência, captura, pega o material e leva para um laboratório técnico-científico para fazer a apuração daquilo que foi coletado. E é nesse sentido que parte das nossas ações estão vinculadas como combate à biopirataria. A nossa experiência, ao longo desses 60 anos, que a gente conhece é um instituto de maior envergadura, de maior conhecimento de biologia tropical, ela se encontra na Amazônia. Ela se encontra vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o combate, ela passa por essas questões. Divulgação também, ela é importante. Por quê? Porque se nós não fizermos a capilarização, o conhecimento científico daquilo que nós temos, é muito difícil a nação ter controle sobre ela, sobre aquilo que a gente tem, se a gente não conhece. Eu sou biólogo de formação, tenho uma formação com mestrado e doutorado na área de genética, Então, eu faço uso da tecnologia de DNA dentro da minha pesquisa. Nesse momento, eu sou gestor, mas a minha formação, ela é essencialmente para a genética. Então, o uso do DNA, o Braulio falou ainda há pouco, num estudo dele há 10 anos, e o governo brasileiro, ainda logo depois da conversão da biodiversidade, existiu um levante, vou chamar assim, uma intenção muito grande de se conhecer toda a biodiversidade do mundo usando o código genético de barras, ou o DNA barcode. E o INPA foi signatário, o INPA não, o governo brasileiro foi signatário dessa ação, o Ministério de Ciência e Tecnologia, por intermédio do CNPq, abriram um edital, foi construído uma grande rede de sequenciamento de DNA da nossa biodiversidade. Como todo projeto, como toda formação de rede, ela teve um prazo de execução, e quando a gente esbarra na questão da sustentabilidade, da continuidade dos projetos que foram desenvolvidos, isso faz com que a gente dê margem, dê brechas, exatamente para que as ações de combate à biopirataria acabem não acontecendo. Então, é muito importante, é extremamente importante que o governo brasileiro persiga com o combate à biopirataria, é extremamente importante que os recursos financeiros que são necessários para poder fazer o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação como apoio, como um suporte a esse combate à biopirataria, ele não feneça. Então, é muito sério essa questão de que para a gente ter que conhecer toda a nossa biodiversidade se precise qualquer coisa entre 500 e mil anos usando a tecnologia vigente e quando a gente esbarra que cada vez se torna mais firme ou cada vez mais forte essa questão de uma não dependência do Estado em relação ao conhecimento, em relação a ter servidores para poder atuar em instituições como o do IMPA, pela própria falta de concursos públicos, isso a gente começa a esticar esses 500, 800 para mil, mil e 500 anos. Então, essa responsabilidade que é necessária do governo do Estado, do governo federal para poder dar essa continuidade, ela é importante. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Boa parte da nossa necessidade com concursos públicos, ela é muito problemática. A minha instituição, que é a época quando eu fui contratado há 35 anos atrás, nós tínhamos 1.500 funcionários, hoje nós temos 480 funcionários. São 180 pesquisadores, chegou a 350, 400. Quando que uma instituição como o IMPA, uma instituição de vanguarda, uma instituição extremamente importante, como eu falei para vocês, sexagenária, ela vai conseguir dar conta de uma tarefa hercúlea como essa. Então, é muito importante que a gente também tenha esse olhar e possa avançar, porque senão a gente não vai dar conta. O IMPA, junto com algumas instituições de pesquisa e ensino superior, cumprem com o seu papel. A gente sabe que não dá para dar, fazer formação para que todos sejam servidores públicos, municipais, estaduais ou federais, seja a qualificação profissional. É extremamente importante que se avance no empreendedorismo, que se avance na bioeconomia, mas a gente está fazendo o nosso papel e é esse o recado que eu gostaria de dar para vocês em relação ao tipo de combate que a nossa instituição vem fazendo. E eu, particularmente, sendo um pesquisador e sendo um gestor coordenador de pesquisa, cumpro com o meu papel para o governo federal em relação ao combate à biopirataria, fazendo ciência, tecnologia e inovação em favor do país. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Nós temos tido sorte do talento dos que nos ajudam a montar as lives pela complementariedade que temos conseguido. São duas apresentações com muita complementariedade. O senhor foi muito talentoso para escapar da redundância, como o senhor disse no início das suas palavras. O Braulio quase que me quebra as pernas. Está certo, acontece. Esse é o problema de falar depois, principalmente depois de talentos também. Exato, exato. Senhor oficial de inteligência, Muniz, bem-vindo. Obrigado mais uma vez. O Muniz, que é um amigo antigo, já aprendi a apreciar e respeitar a NABIM, é o coordenador da área de inteligência do nosso Centro Soberania e Clima. Ele nos ajudou, enfim, e aporta também uma competência, uma experiência muito importante. Bem-vindo, a palavra é tua, Muniz. Som, som, Muniz. Som. Som ainda? Agora, por favor, não. Bom, muito obrigado, meu grande amigo General Tia Goyen, quem eu também aprendi a apreciar quando trabalhamos juntos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, professor Braulio, professor Jorge. Essa live, para mim, tem um significado particularmente feliz, porque, embora eu tenha feito a minha carreira inteira na inteligência, fiquei 38 anos trabalhando na inteligência brasileira, eu sou, por formação, biólogo. Então, é um tema que também está na minha origem. Eu comecei na biologia e, por pouco, não fui parar lá no Museu Nacional fazendo pesquisas genéticas também, professor. Mas acabei na inteligência e vou falar sobre o tema aqui hoje. E, para não fugir a regra, também vou acelerar algumas partes, porque algumas partes seriam redundantes, como que já falou também. como já foi falado. Inicialmente, eu queria conceituar a inteligência, explicar-se a sua finalidade. E a razão para isso é que 90% das pessoas que eu conheço não têm a menor ideia do que é a inteligência e para que ela serve. Nas outras 10%, 90% têm um entendimento um pouco distorcido sobre o tema. Então, eu vou conceituar. Inteligência é a obtenção, processamento e difusão de conhecimento de forma a identificar padrões e anomalias nos comportamentos nas relações de causa e efeito de fatores-chave que permitam a produção de conclusões, previsões, compreensões que explicam o passado, possam ter influência sobre políticas públicas e apontam caminhos para a condução dos negócios. e estar bem informado é indispensável para a tomada de decisão. Ninguém governa ou comanda adequadamente se não tiver uma estrutura que seja capaz de prover oferecimento confiável e úteis, relevantes e oportunos. Portanto, a atividade de inteligência desempenha um papel fundamental, porque ela é capaz de reunir informações e colocá-las em um contexto que será útil para o tomador de decisão. Eu vou ressaltar aqui que inteligência não produz, não elabora e nem participa da elaboração de políticas públicas. Tampouco produz evidências, argumentos ou raciocínios com o objetivo de produzir uma verdade que simule ser lógica, embora seja inconsistente e incorreta e objetiva apenas a confirmação de um conceito previamente determinado. Assim, o papel do profissional de inteligência é conhecer a verdade, ver além do horizonte e possibilitar que as ações dos líderes ocorram antes que os eventos as imponham. É uma ferramenta bastante poderosa capaz de ajudar o processo de decisão, mas a sua eficácia depende muito mais da disposição do seu cliente de usar seus produtos de forma adequada do que no próprio sistema de inteligência. Qual seria, então, a relação entre inteligência e pirataria? Eu tinha preparado aqui um conceito, mas eu vou usar o conceito que já foi falado pelo professor Braulio e o professor Jorge também resumiu, que eu pirataria o ato de se extrair recursos genéticos sem autorização do Estado ou da comunidade tradicional que o desenvolveu. E, interessantemente, o conceito de espionagem com a qual a inteligência trabalha é a ação de obter informações sensíveis que a governo ou organizações interessem proteger sem autorização desses para alcançar vantagem militar, política, econômica, tecnológica ou social por meio de um esforço organizado, vinculado ou não a governo para beneficiar Estado, grupos de Estado, organizações, facções, empresas ou indivíduos. Portanto, se a gente olhar com atenção para o conceito de pirataria e para o conceito de espionagem, nós vamos ver que basicamente é a mesma coisa. obter recursos sensíveis sem autorização e com fins econômicos e financeiros. Conhecimento sensível para nós da inteligência é todo aquele conhecimento que tem importância estratégica para os interesses nacionais e segurança do Estado e da sociedade e, portanto, precisam de medidas especiais de salvaguarda. Essa proteção é fundamental para o desenvolvimento do país conforme está consignado lá na Política Nacional de Inteligência assinada pelo Presidente da República em 2016. A espionagem é uma ferramenta de competição extremamente desleal. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, o custo médio para desenvolvimento e da pesquisa e desenvolvimento de um novo FARMA com base no princípio ativo sintetizado em laboratório ultrapassa os 300 milhões de dólares. Esse mesmo fármaco desenvolvido a partir da obtenção do princípio ativo na natureza cai para um custo em torno de 60 milhões. É uma diferença brutal que compensa a grupos e a indivíduos a busca pela espionagem, pela biopirataria para fins de vantagem financeira. muito melhor gastar 60 milhões do que 300 milhões. Então, nós que somos um país com uma biodiversidade riquíssima estamos sempre sofrendo com esse tipo de atividade ilegal. A inteligência, então, ela tem dois ramos, a inteligência e a contra-inteligência e é a ferramenta que nós podemos usar nesse caso para combater a biopirataria. a contra-inteligência ela existe para prevenir, detectar, obstruir e neutralizar ações adversas de qualquer natureza com o objetivo salvaguardar dados, conhecimentos, áreas, pessoas, meios e processos. A Estratégia Nacional de Inteligência de 2017 ela consiga como ameaças a espionagem e as ações contrárias à soberania nacional. Isso fica claro que a biopirataria é extremamente cabe nas duas definições. Também na Estratégia Nacional de Inteligência nós temos vários objetivos estratégicos ligados ao tema, por exemplo, a criação de protocolos conjunto para proteção de conhecimentos sensíveis, momento da cultura de proteção de conhecimento, identificação dos principais temas de interesse nacional para a defesa contra ações adversas, estabelecimento de um sistema de alerta para prevenção de potenciais ações adversas, criação de protocolos específicos para atuação integrada visando a neutralização de ações adversas, estruturação e compartilhamento de bases de dados, já foi falado também pelo professor Valde nessa questão. Então, e a inteligência trabalha com áreas prioritárias, eu não vou citar todas aqui, é claro, mas vou citar aquelas que são ligadas ao nosso tema. A biodiversidade, obviamente, nós estamos falando de Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, a Amazônia Azul, Biotecnologia, Matrizes Energéticas, Novos Materiais e Tecnologia Ambiental. Então, nós poderíamos, podemos usar dentro da inteligência e da contra-inteligência medidas de proteção do conhecimento, que é uma medida passiva, uma medida que busca capacitação e a sensibilização contra ameaças, e também a contra-espionagem, que é o uso de técnicas e ações de inteligência para prevenir, detectar, destruir, destruir, neutralizar as ações da espionagem estrangeira. Então, o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIM, ele deve atuar por meio de seus 48 órgãos, a maioria deles, com representação nas áreas que mais interessam à espionagem e à biopirataria internacional, com o objetivo de mapear a atuação indevida de indivíduos ou grupos com relação à exploração da nossa biodiversidade, claro que a exploração não é autorizada, e deve também priorizar a integração com as entidades públicas e privadas que, embora não participem do sistema de inteligência, tenham como colaborar nesse esforço e ampliando assim os corpos na coleta de dados e informações que devem ser canalizadas para o Centro Nacional de Inteligência, que seria então responsável por produzir conhecimentos que embasariam as decisões sobre as ações governamentais. Uma atuação como essa em rede, com comando e controle centralizado, permitiria maior eficiência na proteção dos conhecimentos da biodiversidade por meio da produção de conhecimentos robustos sobre a atuação de atores internacionais nessa agressão à soberania nacional, que é a subtração de conhecimentos e a subsequente geração de ganhos financeiros sem a devida contrapartida ao povo brasileiro. Conhecimentos de qualidade permitiriam então que autoridades governamentais em todos os níveis, estadual, federal, elaborassem políticas públicas e planos de ação capazes de defender o patrimônio nacional de uma forma mais efetiva, trazendo ganhos para toda a sociedade brasileira. Mas nem tudo são flores. Também é importante pontuar aqui alguns obstáculos da atuação da inteligência. O Brasil optou por limitar muito a possibilidade de atuação da sua inteligência. Para tentar impedir possíveis desvios dessa atividade, que é essencial à cooperação, nós criamos barreiras que impedem a sua atuação adequada, mas favorecem a atuação de agências estrangeiras vinculadas ou não ao governo no território nacional. Entendo que é chegado o momento de revermos nossos conceitos sobre atividade de inteligência, sem a qual é extremamente difícil, se não impossível, governar de forma eficiente. é preciso regulamentar a atividade de inteligência dentro e fora do território nacional em modo a respaldar sua atuação, bem como impor limites a essa atuação. É conveniente prever em lei o uso de técnicas operacionais, principalmente aquelas que possam implicar em algum tipo de restrição a direitos, além das formas de fiscalização e controle da atuação da inteligência. É necessário também viabilizar a obtenção de dados junto a órgãos públicos e a iniciativa privada por meio do poder de requisição de informações, já existe isso para outros órgãos, e é urgentíssima a criação de um aparato legal que tipifique o crime de espionagem, de maneira a permitir atuação com relação às atividades estatais e privadas que operam em território nacional, na obtenção de segredos industriais e de informações que vão significar ganhos financeiros e competitivos a esses atores internacionais em detrimento da economia e da sociedade brasileira. Dessa forma, entendo que o grande desafio para a inteligência é proteger os conhecimentos sensíveis sem prejudicar o necessário fluxo de informações que geram novos conhecimentos. Assim como o grande desafio para o combate à biopirataria é impedir a subtração dos conhecimentos tradicionais da fauna e da flora brasileiras sem impedir os estudos científicos necessários ao avanço da sociedade. Então, eu acho que existe uma sinergia bastante grande entre o que eu entendo como necessário para a inteligência poder agir com relação ao combate à biopirataria como foi dito pelo professor Braulio e pelo professor Sérgio que nos mostraram caminhos dentro da ciência como a gente atuaria dentro da ciência. E a forma de atuar para a inteligência é exatamente levantando monitorando fazendo levantamento de estratégias de ação de modos operantes desses grupos que operam principalmente na nossa Amazônia para que isso possa servir de base para a elaboração de políticas públicas que venham a tratar do tema e que resolvam todo esse problema do que eu pirataria. Resolver, quer dizer, resolver e parte, mas nunca vamos conseguir evitar, mas podemos tentar minimizar ao máximo essa situação. Então, era isso que eu tinha para dizer e eu fico à disposição para responder possíveis questionamentos que a gente tem. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Muniz. Nós agora já estamos aqui com o nosso presidente executivo do Centro de Soberania, Clima e Meio Ambiente, ex-ministro Raul Jumbo, meu estimado amigo. Lhe passo a palavra para os seus cumprimentos aí e prosseguimos com o debate já para algumas questões. Raul, queres falar alguma coisa? Eu acho que não está nos escutando, mas vamos lá. Bom, depois dessas três exposições tão interessantes e tão complementares, a gente esbarra sempre o professor Braulio, o professor Jorge, Muniz, nas formas, vamos chamar, diretas e indiretas, nos instrumentos diretos e indiretos, que de alguma forma constrangem a ação do Estado. Eu classificaria em políticas aquela velha discussão Estado de mais, Estado de menos, Estado necessário, as legais que o Muniz se referiu, que são o constrangimento da atividade inteligência, a não tipificação de crimes importantes e as orçamentárias que o professor Jorge mencionou com tanto problema, com tanta... E certamente afetam a pesquisa, seja na academia, professor Braulio, onde o senhor está, seja nos institutos ligados ao Estado brasileiro, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, como é o caso do IMPA. E o professor Braulio deu um dado muito importante, que 5% apenas da pesquisa, até um determinado momento onde foi possível investigar, é que se dirigia a mais da metade do nosso território, que é a Amazônia, a região Amazônia. A Amazônia é chamada Amazônia ilegal. Essa enorme... Esse cerco, se é possível chamá-lo esse bloqueio, ele não vai nos trazer prejuízos ou dificuldades apenas, exclusivamente, para a pesquisa, mas para a preservação e para o conhecimento do nosso patrimônio, que foi tão bem levantado pelo professor Braulio, como é apontado, uma... As quantificações, as quantidades, as percentagens que o senhor dá do conhecimento do nosso patrimônio da biodiversidade são impressionantes. Nós temos uma imensidão no mundo para descobrir no Brasil e para que os brasileiros possam desfrutar desse mundo, de todas essas possibilidades. E, lamentavelmente, não criamos as condições legais para a proteção daquilo que é público e tampouco para o apoio à atividade privada que impulsionará ao público ou se beneficiará do patrimônio público, sempre como acontece no nosso país e em muitos outros países. Por outro lado, e aqui é importante, eu quero voltar a um conceito deixado pelo Muniz, um comentário deixado pelo Muniz, quando ele fala da limitação trazida à nossa inteligência e, ao mesmo tempo, da liberdade com que a lei deixa que atuem os serviços de inteligência oficiais ou não estrangeiros no país. Na mesma medida em que ele cerceia, ou até na medida maior em que ele cerceia a atividade da nossa inteligência, ela não se preocupa com a inteligência de outros países e isso está visto, por exemplo, na não tipificação do crime, na não proibição, ou seja, nós não criamos sequer os instrumentos para nos defendermos, para protegermos aquilo que é nosso. O que não entra na cabeça de nenhuma pessoa razoavelmente sadia, que como conceder tanta riqueza a uma nação e essa nação não tem a maior preocupação em protegê-la em nome dos seus nacionais. Não é protegê-la egoisticamente da humanidade, não é protegê-la egoisticamente da ciência, do avanço, do aperfeiçoamento, mas para a proteção da sua sociedade. A gente hoje tem visto, tem sido, e essa é uma das coisas que a pandemia tem mostrado para nós, essa tragédia que nós estamos vivendo há bastante tempo, é uma geopolítica da vacina. São países que estão sendo ameaçados, inclusive, de processo por outros conjuntos, por não entregar vacina, por priorizar os seus nacionais, como é absolutamente razoável e não era de se esperar outra coisa. Quem produz vacina, vai vacinar primeiro os seus e depois distribuir a vacina por aí. Nós temos visto isso com muita clareza. Achar que o mundo das relações interestatais se comporta segundo os mesmos critérios morais e éticos que regem as relações interpessoais é uma ingenuidade que nós não podemos ter. Absolutamente não podemos ter. O professor Braulio Dias começou contando a história dos ingleses quando levaram as seringueiras para a Malásia. Foi a Malásia primeiro, não é? E empobreceram os nossos tremendamente os nossos os nossos seringueiros, não é? Uma atividade de coronavírus. Acabou com Belém, acabou com Belém, acabou com Manaus. Acabou com Manaus. Quem visita olha só o professor nos mostrando, o ladrão do fim do mundo. Esse é o livro que foi publicado que conta essa história. Ah. Do roubo da seringueira. E se nós formos olhar ainda mais recentemente, existem até coisas muito curiosas, o açaí, o registro, a tentativa do registro, dificuldade para a recuperação do direito, do direito do registro sobre o açaí, sobre até a palavra cachaça, a palavra cachaça em determinado momento. Enfim, não são coisas, não são coisas meramente curiosas ou exóticas, não, são fatos verdadeiros que nos levam a ter essa preocupação. Além disso, com muita frequência, a televisão nos mostra, o noticiário nos mostra o combate e as consequências da pirataria, inclusive, de animais vivos, não é? Aranhas que são descobertas em bagagens e pequenos répteis, aves, enfim, uma confusão e isso nós não temos, não temos tido, seja instrumentos, seja na parte legal, instrumentos para combater, seja na parte orçamentária, os meios necessários, seja no apoio político, o marco legal que permita proteger o Estado brasileiro. Essa é uma questão que eu gostaria de comentar na participação, aproveitando a participação dos senhores. E acrescentar mais a importância, e eu acho que esse é o impacto, eu fiquei muito impactado com a dimensão que o professor Braulio apresentou e o quanto nós já conseguimos avançar sobre ela em pesquisa, vis-à-vis a enorme restrição de recursos humanos e orçamentários que o professor Jorge apresenta quando fala do seu Instituto. do Instituto que aqui representa, que já se dedica há 35 anos, não é isso? Então, essas questões, e em função disso, eu deixo uma pergunta ao professor Braulio Dias, ele queria perguntar como a universidade, como a academia vê, em que possibilidade, em que medida a academia vê, como percebe a proteção desse conhecimento, repito, estamos aqui tornando um valor absoluto a soberania muito menos egoísta, muito menos egoísta. Então, na confrontação da universalidade da ciência, que certamente o pesquisador se comunica com pesquisadores mundo afora, um daqueles princípios que uma vez me ensinaram, com a necessidade da proteção do nosso patrimônio, que é nosso, é público, é do Estado brasileiro, do público. às vezes as pessoas falam patrimônio público e acham que o público é um sujeito indefinido, desconhecido, sujeito oculto não é, o público é um sujeito, é um sujeito coletivo de uma oração que somos todos nós, né? Todos nós que somos contribuintes, nacionais, moramos, estamos nesse público. Como o senhor vê essa interação e essa preocupação, professor? Então, uma parte da comunidade científica brasileira se sentiu constrangida e restringida pela existência de legislação no Brasil de proteção sobre esse nosso patrimônio genético, porque estabeleceu regras, exigiu que os cientistas informassem ao governo sobre quais pesquisas estavam sendo realizadas, né? E regras para envio ao exterior de amostras, né? De plantas, animais, micro-organismos, né? Que, como o senhor falou, a pesquisa é universal, então, nenhum país consegue realizar pesquisas complexas totalmente dentro de um território nacional, então, é preciso colaboração científica, mas é preciso de regras, porque se a pesquisa em cima da biodiversidade apresentar um resultado com potencial econômico, né? E isso poderá resultar numa patente e comercialização de produtos, né? Quem vai ser beneficiado? Quer dizer, tradicionalmente, no passado, eram os países desenvolvidos, ricos que se beneficiavam, né? E, graças às negociações na ONU, da Convenção sobre Diversidade Biológica e, depois, a negociação do Protocolo de Nagoya, ficou estabelecido globalmente que os países de origem desses recursos genéticos, os detentores de direitos sobre recursos genéticos ou sobre conhecimentos tradicionais, têm que ser parte da repartição dos benefícios econômicos, da comercialização de novos produtos ou processos, né? Então, essa é uma questão importante e isso exige alguns mecanismos aí para se poder monitorar o envio de material ao exterior. Então, um aspecto é, talvez, a insuficiência das ações de comunicação para a comunidade científica brasileira, para que todos entendam por que é necessário ter esses controles, né? Outra questão que eu acho que é importante chamar a atenção, bom, a questão do financiamento é fundamental, né? E mesmo reconhecendo a importância de colaboração e investimentos do setor privado, a gente sabe que no mundo inteiro o maior financiador de ciência é o Estado, são os governos, né? Infelizmente, o Brasil vive uma recessão econômica desde 2014, né? E os orçamentos dos órgãos de ciência e tecnologia no Brasil inteiro, né? Tem despencado, infelizmente. E uma das consequências disso é a perda de cérebros. Então, infelizmente, vários pesquisadores jovens estão saindo do país porque não encontram condições aqui no Brasil para fazer essas pesquisas. E algumas políticas públicas, por exemplo, o Brasil voltou a cobrar impostos sobre importação de insumos para a ciência, né? Então, não é possível fazer... Muitos desses insumos vêm do exterior, né? Então, não é possível fazer muitas pesquisas sem esse material. São produtos químicos, por exemplo, são equipamentos. e não faz sentido para o Brasil cobrar impostos para receber esse material aqui no Brasil. Isso só encarece a ciência, né? Então, isso é outra coisa que precisa ser olhado. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção é a necessidade das instituições de ciência no Brasil criarem unidades dentro das suas instituições com expertise sobre essa questão de combate à bioperataria, né? Para informar toda a comunidade de pesquisadores e alunos sobre o que tem que ser feito para evitar desvios ilegais, né? E maximizar as oportunidades do país aproveitar economicamente esses benefícios. Por exemplo, um dos remédios mais vendidos no mundo inteiro é o captopril que controla tensão arterial, né? Pressão arterial. As vendas globais desse remédio são vários bilhões de dólares por ano, né? Quem descobriu as moléculas com essas propriedades do captopril foi um pesquisador da Universidade de São Paulo no campus de Ribeirão Preto. Só que ele e a Universidade de São Paulo naquela época não teve a sagacidade de solicitar patentes sobre esse conhecimento. Então, esse conhecimento foi publicado em revistas internacionais de acesso livre e aí o que aconteceu é que logo em seguida uma firma, uma empresa farmacêutica norte-americana patenteou o captopril. Então, o Brasil, claro, se beneficia do uso desse remédio, mas não tem retorno econômico dos resultados das vendas desses produtos. um outro exemplo. Semana passada, dia 19, foi publicado em uma das melhores revistas de ciência do mundo uma pesquisa feita por pesquisadores da Unesp e da USP em São Paulo com veneno de jararacuçu e o captopril também vem do veneno de outra cobra ou uma jararaca e agora o que saiu é uma molécula que foi demonstrado por esses pesquisadores brasileiros que consegue inibir em 75% a capacidade de reprodução do vírus da Covid. Imagine a importância dessa pesquisa e o potencial disso. Uma pesquisa muito sofisticada. será que o Brasil vai conseguir se beneficiar economicamente disso? Será que vai tomar as medidas necessárias para patentear essa descoberta e poder depois licenciar o uso dessa descoberta para os laboratórios farmacêuticos? então a maioria infelizmente das universidades brasileiras ainda não tem e de muitos institutos de pesquisa não tem uma unidade especializada em orientar a comunidade acadêmica sobre os cuidados que tem que ser tomados para não apenas evitar a bioperataria então nesse caso eu não estou falando de bioperataria estou falando de um uso legal mas é uma perda de oportunidade quer dizer o Brasil está abrindo mão de ter benefícios econômicos de uma descoberta científica realizada por pesquisadores brasileiros em cima da biodiversidade brasileira então esse é outro aspecto que tem que ser olhado professor muito obrigado nós estamos com o nosso presidente executivo e diretor o Luiz Valjão como não sei se ele conseguiu uma conexão de som com dificuldade eu estou ouvindo e agora estou ouvindo bem quero dar boas-vindas a todos comunistas nós tivemos aqui um desacerto nas conexões hoje alguma coisa não nos ajudou aqui mas ministro João eu ia aproveitar vou aproveitar eu estava montando eu estava pensando em tinha preparado uma pergunta para passar levanta a bola para o professor Jorge Porto do INPA mas o professor Braulio nos deixa uma questão importante que é essa essa conexão essa interface estado academia seja na responsabilidade do estado academia e academia obviamente também a iniciativa privada o senhor está nesse meio campo no meio campo desse jogo representando de alguma forma uma instituição do estado brasileiro um órgão do estado brasileiro que é o INPA e é então a minha pergunta essa conexão professor entre os órgãos do estado brasileiro voltados para pesquisa para preservação como é o caso do INPA como é o caso do ministério de tecnologia nessa triple hélice como chamam no estado academia e a iniciativa privada como o senhor vê isso na preservação por exemplo dessa descoberta dos pesquisadores da Unesp por exemplo que é outra descoberta fantástica que está aí à nossa disposição para pesquisa obviamente ainda para ser desenvolvida imagino mais será acho que foi com a UFSCar UFSCar e Unesp não com a USP se não me engano foi a UFSCar mas é se soma esse tipo de atividade se soma a uma série de outras descobertas são feitas pelos pesquisadores brasileiros então eu vou no primeiro momento me ater por exemplo as quase 70 patentes que o INPA tem e que foi fruto de um de uma mudança de postura em daquilo que era de conhecimento aberto e logo no início do século por volta de 2000 2002 como uma iniciativa muito grande do governo federal principalmente o pessoal da Fiocruz as instituições conseguiram avançar bastante na proteção do conhecimento agora proteger o que e pra que né então nós queremos ter salvaguarda mas nós queremos fazer com que essa informação que foi protegida que ela chegue ao mercado que a sociedade se beneficie não sejam outros que não haja repartição isso tem um custo e não é baixo pra cada uma né então se você proteger a informação então proteger por proteger talvez não seja a saída então enquanto nesses últimos 20 anos o INPA avançou bastante com relação a essa proteção desses 70 produtos que foram protegidos né ou em processo é vou dizer assim protegidos já pelo próprio INPI nós temos uma transferência de tecnologia negociação com duas ou três e o quanto que a gente consegue transformar isso em tecnologia social pra que essa que a gente tá protegendo que tá pagando não possa ser beneficiado por uma comunidade por um município e não necessariamente que aquilo vai estar protegido pra se transformar em royalties pra gente fazer a transferência de tecnologia pra uma empresa por exemplo né então é um assunto complexo é um assunto extremamente complexo não é fácil então a própria lei da biodiversidade a gente manter ter um cadastro como o do CIGEM ter o sistema do CIGEM em que tá se tornando obrigatório todos estarem cadastrados todos estarem dentro do sistema pra fazer pesquisa pra vocês terem uma ideia na plataforma Lattes até 2016 nós tínhamos 200 mil pessoas cadastradas fazendo pesquisa que vai desde o ensino médio até chegar no pós-doutor hoje com essa quantidade de pessoas cadastradas já aumentou ela já deve estar por volta das 300 mil então quando você tem um cadastro a necessidade de estar fazendo o controle daquilo que se tá pesquisando daquilo que se tá enviando pra fora no processo de parceria a gente tem que acabar com essa história também de que todo cientista é um potencial biopirata caramba que é isso nós não estamos pra nós não somos biopiratas como pesquisadores o fato de nós enviarmos amostras né sejam elas pros nossos parceiros no exterior seja elas na forma de um envio de remessa pra fazer análise inclusive porque existem laboratórios que são totalmente especializados pra fazer uma análise genética uma análise química com um custo custo-benefício extremamente inferior daquilo que a gente tem aqui no país só poucos sabem o quanto custa a gente comprar um equipamento de ponta manter esse equipamento de ponta e dar vazão às análises desse equipamento de ponta então se o recurso financeiro provido pelo estado no nosso orçamento ou aquilo que é disponibilizado pros pesquisadores na forma de editais de fomento sejam eles por uma fundação de apoio do estado ou do governo federal então se eu tenho 50 mil reais pra desenvolver a minha pesquisa o que que eu consigo fazer com esses 50 mil reais pra solucionar um problema é melhor fazer o que comprar o equipamento conseguir bolsa pro técnico fazer a manutenção comprar os os produtos químicos com custo elevado ainda como acabou de ser falado ainda pouco com a o imposto ou eu pego esse recurso não eu vou fazer encomenda de um de uma prestação de serviço na Malásia na Índia mando a amostra me manda o resultado eu tenho minha cabeça eu vou fazer uso da minha do meu do meu capital intelectual pra fazer a interpretação daquilo que se quer então essa essa relação ela não ela ela é ela tá acontecendo direto isso mais uma vez quando eu mando uma amostra pra fora seja ela pra um parceiro meu onde eu tenho um parceiro com a academia com a ciência com o Smithsonian Tropical com a universidade em Washington com a universidade de Paris ou qualquer uma instituição fora né eu tenho que colocar lá no CGM qual é a amostra que eu tô enviando qual é a espécie com uma carta assinada pelo gestor pelo diretor da instituição com uma salvaguarda dizendo lá claramente olha essa amostra está indo pra aí pra essa coisa pra você fazer uma análise de DNA você está proibido você está impedido porque está sendo assinado aqui pelas partes que você não vai pegar essa amostra que eu estou lhe mandando pra você fazer uma outra coisa terminou de fazer análise você não vai devolver isso em cinera tá lá faz parte do papel isso é claro a gente só foi conseguir com o advento da lei da biodiversidade agora ou todo o processo de tramitação o procedimento operacional padrão pra você ir desde o início que vai valer isso pra um aluno de iniciação científica pra um aluno de pós-graduação pra um pesquisador pra que isso aconteça não é um a gente não consegue ter essa agilidade que se precisa aí vou cair naquela história da ocasião que faz o ladrão vou cair naquela história por conta do imposto que faz com que a grande maioria das pessoas que prestam serviço elas estão de forma informal aí pra pra fugir de um enrijecimento de lei dizer caramba pera lá deixa eu ir ali no FedEx deixa eu pegar um Sedex da vida eu vou colocar essa amostra aqui o que você tá enviando tecido tá lá tô descrevendo o tecido ah é um tecido de roupa é um tecido de roupa não é um tecido muscular aí até passar pelo correio por todos os órgãos de controle então é esse tipo de coisa que o Muniz com certeza junto com o correio com as outras coisas tem que estar atento porque se isso não é que 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 esteja acontecendo isso pode acontecer eventualmente há casos em que há existe esse tipo de apreensão então imagina eu não posso transformar uma situação de alguém que quer uma agilidade pra dar vazão a sua pesquisa porque o seu prazo está se esgotando e ele vai querer usar de um artifício que é esse de fugir da lei fugir da legislação fugir do controle fugir do comando controle sem que o Muniz perceba né sem que a inteligência esteja lá sem que o correio perceba sem que passe pelo raio x por conta de que o prazo do da defesa do mestrado dele tá acabando e agora no prazo de pandemia que a situação ficou ainda mais problemática então é claro eu tô aproveitando só esse momento um pouco de uma maneira até é é hilária até né é pra ilustrar o quanto que é complicado essa situação eu tô mais uma vez eu falei de de eu acho que deve estar com 300 mil pessoas cadastradas fazendo ciência tecnologia tecnologia e inovação com base no currículo Lattes na plataforma Carlos Chaves então são pessoas boa parte delas trabalham com micro-organismo com vertebrados com invertebrados e com parte da nossa flora então por aí vocês têm uma ideia de qual é o quantitativo de pessoas pra você ter que conseguir fazer o controle o banco de dados a questão de banco de dados é extremamente importante a manutenção seja ela do CIGEM seja ela do CIBBR que é o sistema de biodiversidade brasileira então a palavra chave big data ou big data ela é é a tônica da coisa mas sem recurso sem monitoramento sem inventário sem ciência tecnologia inovação a gente a gente não vai ter todas as ferramentas necessárias na plenitude pra gente conseguir exercer o controle contra a biopirataria né e mais uma vez pesquisador brasileiro não é biopirata isso tem que estar claro 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 pra todo mundo temos e nem todo turista que vem de fora ele também é um biopirata ele pode ser até um biopirata em potencial mas não é um biopirata né agora claro não tem como controlar aquele que tá andando e olha lá olha que semente bonita que eu achei lá na mata atlântica ou lá na na floresta amazônica coloca dentro do bolso coloca dentro da mala vai de repente chega lá consegue passar sair do país foi até de uma maneira despretensiosa ou mesmo nós estamos exportando nós estamos exportando nossa biodiversidade através de empresas de indústria isso chega lá do outro lado a gente tem acesso ao descobrimento de uma coisa aparece lá fulano distal descobriu uma molécula associada ao açaí ao cupuaçu ah foi lá na Amazônia biopirata não já é um plantio que tem na China que tem na Malásia que tem na Europa isso vale pra peixe tambaqui uma preciosidade nossa amazônica sendo cultivada lá na China em águas quentes de usina nuclear mas isso é ilegal né Jorge pois é deixa bem claro aqui uma coisa é exportar commodities produtos pra consumo em natura agora se alguém for no mercado na Europa pegar açaí e quiser fazer pesquisas em desenvolvimento de tecnologia em cima disso a lei brasileira diz que vai lá e bota em cima do caboclo tem que fazer uma parceria com uma instituição de pesquisa brasileira tem que obter autorização e tem que fazer repartição de benefícios e a legislação internacional o protocolo de Nagoya que o Brasil só veio assinar agora no início desse ano finalmente nos protege porque o protocolo Nagoya claramente proíbe em termos internacionais a prática da biopirataria então se alguém quiser ir ao mercado e pegar um material proveniente aqui do Brasil pra fazer desenvolvimento de uma nova tecnologia terá que solicitar autorização fazer parcerias com instituições nacionais se não será ilegal né será um crime e Sérgio Sérgio Muniz Raul Braulio existe uma tecnologia uma grande tesoura biológica chamada CRISPR em que você faz um recorte do genoma você pega o gene e consegue colocar onde você quiser a gente vai perder totalmente controle pra você conseguir ter um controle sobre isso vai ser cada vez mais difícil hoje mesmo eu estava lendo hoje ou ontem não me recordo da mesma maneira como o Braulio falou agora o exemplo do Jararacuçu do caso de um de um experimento que pegou um gene associado ao engordar a gordura aí um doido disse doido não vou tirar a palavra doido né um iluminado disse o seguinte se eu pegar esse gene e colocar na batata o que vai acontecer que a batata ficou maior um gene humano não é que a batata ficou com produto em tamanho disse caramba isso aqui tem um interesse tem um interesse para a indústria isso foi feito através de que maneira com engenharia genética e com essa tecnologia do CRISPR que não tem controle recentemente vocês viram acho que aquela história lá do chinês fazendo trabalhando em cima de espécie humana agora lá nos Estados Unidos não tem controle teve um vou dizer outra vez um iluminado né um jovem professor do ensino médio que tinha conhecimento de biologia né e disse caramba quer fazer o seguinte se eu abrir aqui uma startup eu vou pegar todos os ingredientes ao invés da pessoa ficar pagando uma fortuna para fazer o uso dessa tesoura biológica que é dessa essa metodologia do CRISPR eu vou vender cada item que é necessário então eu vou democratizar quem quiser fazer isso pode fazer na garagem de casa o cara está abrindo abrir uma startup manda pelo correio todos os ingredientes aí está todo todo mundo fazendo do jeito que quiser colocando gene de fluorescência gene de fluorescência de vagalume em camundongo pegando gene associado à musculatura o cara está se injetando para dizer eu quero ficar um cara bombado então aquilo que nós vimos no Blade Runner lá do filme está se tornando realidade desculpe esse exemplo Jorge entra numa outra questão que é a questão de biossegurança e da ética e da ética da bioética quer dizer tem que haver controle para que um pesquisador desvairado faça um experimento e desenvolva um ser ou um produto produto que possa oferecer risco para a saúde humana ou risco para o meio ambiente ou até criar uma arma biológica então existe convenções da ONU para controlar isso agora claro que não se consegue fazer um controle 100% aqui no Brasil nós temos legislação de biossegurança temos a CTN-Bio que é o órgão nacional de controle e a legislação brasileira exige que qualquer pesquisa na área de genética que vai envolver transgenia ficar manipulando o genoma tem que passar por um comitê de biossegurança da própria instituição tem que seguir as regras nacionais e as regras internacionais ou a gente faz isso ou então os riscos para a saúde humana e saúde ambiental vão explodir então tem que ter regras agora claro que pode ter desvios e esses casos tem que ser denunciados e combatidos então na nossa instituição nós temos o nosso comitê de biossegurança nós temos a gente segue as regras então o controle interno nosso tenta ser rígido o máximo possível mas eu não posso dizer que não não posso deixar de dizer que as pessoas não vão reclamar de uma certa engessamento do processo eu acho que esse é um porto pálido muitos pesquisadores reclamam de um excesso de burocracia da legislação da lei da biodiversidade e esse sistema de controle que é o CIGEM felizmente o comitê da academia dentro do CIGEM que é o conselho de gestão do patrimônio genético já discutiu essas questões e já formulou propostas para uma versão 2 do CIGEM que se sair ainda esse ano vai resolver em boa medida esses excessos de burocracia isso é isso mesmo é isso mesmo nossa nossa live forma o melhor rumo de qualquer live ministro Júlio que é quando os palestrantes assumem e vão nos poupando de fazer as perguntas desnecessárias nos dando as respostas necessárias nos poupando das perguntas menos importantes nos trazendo as respostas tão importantes muito obrigado mas antes de passar a palavra espero que eu não tenha fugido da tua pergunta não eu fiquei acompanhando aqui a discussão porque às vezes a gente faz a pergunta menos apropriada e vocês conseguiram levar para as melhores respostas e as necessárias que nós esperávamos muito obrigado mas eu queria ouvir o Muniz antes ainda nessa perspectiva da proteção desse patrimônio vis-à-vis toda essa diante de toda essa essas dificuldades que nós já tratamos e se tem algum paralelo internacional Muniz como outros países tratam disso por favor som som Muniz por favor assim som assim som agora melhor agora deu só bom nós somos um dos poucos países que não tem um um entendimento sobre a inteligência o que é inteligência o que faz a inteligência e como ela deve agir prejudica bastante em todos os países que eu conheço e que eu já tive a oportunidade de estudar a legislação sobre espionagem é muito severa tendo em vista os prejuízos que causa a economia dos países então existe uma busca constante por acelerar o desenvolvimento científico por meio da espionagem quase todos os países do mundo praticam a espionagem de uma forma antineira o Brasil é um dos poucos que tem muita resistência a isso e infelizmente essa resistência a prática da espionagem acompanhou a resistência a defesa contra a espionagem então países desenvolvidos como Estados Unidos Europeus França Alemanha Inglaterra Itália todos protegem o seu conhecimento todos possuem leis severas sobre isso e nós precisamos avançar precisamos avançar com a lei nós precisamos dar ajuda à comunidade científica como os professores acabaram de falar não é não é engessar a pesquisa não é não é tornar impossível mas é melhorar a condição para que o pesquisador nacional brasileiro possa levar a sua pesquisa adiante né então os países eles eles costumam ter acompanhamento sistemático de estrangeiros acompanhamento sistemático de quem está fazendo o que dentro do país é muito comum né os Estados Unidos principalmente faz muito isso existe muita espionagem chinesa espionagem aliás no mundo inteiro lá né então eles fazem isso de uma forma rotineira obviamente que não se consegue impedir tudo não se consegue cuidar de 100% das tentativas de piorar de 100% do tempo mas é preciso haver uma atuação constante de órgãos contra a inteligência no sentido de acompanhar principalmente essas questões de de pesquisa de pesquisa na Amazônia que não são acompanhadas ou com parceria com instituições brasileiras então é é um acompanhamento difícil porque envolve restrição a direitos né é necessário acompanhar pessoas acompanhar comunicações acompanhar enfim isso envolve restrições a direitos é preciso ter uma legislação que nós não temos né então o acompanhamento da comunidade científica no na Europa nos Estados Unidos é constante a própria comunidade científica ela se precaver contra esse tipo de coisa existe uma parceria muito grande da comunidade científica com a contra inteligência porque afinal é a proteção do trabalho do próprio cientista né então o roubo de um trabalho aí foi citado aqui a questão da 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 borracha né tem outro a gente pode citar outros exemplos internacionais por exemplo o chá que foi extraído da China e e e foi levado pra 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 Índia né a questão da da porcelana também da China foi levada pra 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 Europa enfim temos aí exemplos mil sobre sobre roubos de tecnologia e então a comunidade científica nos países mais desenvolvidos que são aqueles países que tem né a maior pesquisa existe o acompanhamento e existe a grande preocupação da própria comunidade em ajudar a inteligência né para que esse tipo de coisa não ocorra vira e mexe a gente tá vendo aí no jornal é chinês que estava roubando segredos industriais americanos e aí lá no caso deles é mais a indústria né do que no nosso caso aqui nós estamos preocupados realmente nessa conversa sobre bioperataria mas no caso deles é indústria né verdadeiros roubos de projetos inteiros outro dia mesmo eu tava fazendo uma palestra e tava mostrando as imagens de um caça americano de última geração e do seu da sua cópia chinesa exatamente por fora exatamente igual mesma coisa aconteceu com os russos tem um caça russo também de última geração que foi integralmente copiado pelo chines a gente vê nas fotos é impressionante a semelhança né isso tudo é fruto de espionagem né e acontece aqui com a gente também não necessariamente a espionagem de um órgão de inteligência mas a espionagem de um comerciante de um empresário que quer simplesmente ganhar dinheiro e ele busca aqui a a nossa fauna a nossa flora e vai fazer a pesquisa lá fora ou até roupa mesmo o caso do Capitopril que o professor citou é bem é bem emblemático disso quer dizer nós precisamos que estreitar esse laço da contra inteligência com a nossa academia evitar até que o pesquisador nacional seja roubado então a atuação eu vejo dessa forma é é preciso uma integração muito grande entre a inteligência e a academia é preciso desmistificar a inteligência tirar essa coisa de que inteligência é bisbilhotagem inteligência a gente sabe quem trabalha ali sabe que não é assim mas é preciso desmistificar isso é preciso que a comunidade científica se aproxime e da mesma forma a inteligência se aproxime da comunidade científica e mostrando os benefícios que uma pode trazer para outra quer dizer a comunidade científica traz benefícios para a inteligência na medida que traz benefícios para o país e a inteligência pode trazer benefícios para a comunidade científica no sentido de ajudar a proteger de capacitar de mostrar quais são os riscos quais são os perigos que estão ocorrendo e alertar com relação a necessidade de proteção da informação e essa proteção como eu disse no final da minha fala ela não pode servir para impedir que a comunidade científica trabalhe porque o progresso depende da comunidade nós dependemos do trabalho de vocês então não se pode impedir essa proteção não é para impedir essa proteção não é para evitar o progresso ela tem que ser na medida certa para não matar o paciente então eu preciso ouvir capacitação sensibilização para esse tema porque o maior interessado na manutenção no sigilo da sua pesquisa é o próprio pesquisador e ele no final vai ser o dono da patente se não houver acontece as patentes dos trabalhos serem roubados então o trabalho da inteligência é muito mais no sentido de capacitar de alertar de sensibilizar do que de fazer uma ação mais direta que é muito difícil principalmente no território como o brasileiro imaginar que alguém vai tomar conta da Amazônia 100% de perto é impossível é impossível então o nosso trabalho é muito mais nesse sentido de sensibilizar de capacitar o próprio pesquisador para que ele seja parte do processo e ajude a proteção desses conhecimentos em cima disso se me permite ministro a gente tem que tomar cuidado nessa questão que o Jorge também levantou de não onerar demais o trabalho dos pesquisadores eles não podem ter que gastar mais tempo cuidando de burocracia para evitar biopirataria do que se dedicar à pesquisa então eu acho que o que a gente precisa eu sugeri que o governo deveria estimular as instituições de pesquisas a criarem unidades especializadas nessa questão para orientar toda a comunidade acadêmica eu vou dar um exemplo a nossa maior universidade a USP criou a agência USP de inovação então essa é uma unidade dentro da USP com pessoas especializadas só para olhar as questões de direito de propriedade patentes marcas etc cumprimento de legislação de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios para evitar biopirataria então essa unidade é que tem que entender a fundo essa questão e orientar toda a comunidade acadêmica e a gente tem que capacitar agentes de órgãos públicos especializados para saberem cumprir melhor a sua parte do trabalho de monitoramento de fiscalização por exemplo o IBAMA tem alguns agentes treinados especializados nessa questão de biopirataria mas é um número muito pequeno então essa é uma questão que o Estado precisa pensar melhor e garantir que a gente tenha técnicos especializados nos diferentes órgãos que tem a ver com essa questão muito bem colocado Braulio o IBAMA é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e a Exemplo da URSS que também tem uma unidade dentro da instituição que trata disso é o Núcleo de Inovação Tecnológica e o IBAMA ele coordena um arranjo de todos os núcleos de inovação tecnológica da Amazônia Ocidental isso é coordenado pelo IBAMA E essa estrutura administrativa dentro da instituição que trata de propriedade intelectual trata de patenteamento trata de incubadora de empresas ela faz parte também de um outro grupo de trabalho que é exclusivamente para coordenar ou de controlar o acesso ao conhecimento tradicional associado e ao patrimônio genético cuja pasta fica sob a minha responsabilidade como coordenador de pesquisas dentro do INPO mas eu queria chamar atenção mais uma vez e apesar desse esforço todo esse núcleo de inovação tecnológica que eu falei há pouco que coordena esse arranjo do Ministério de Ciência e Tecnologia tem um funcionário servidor público federal e tem oito bolsistas que são mantidos por um projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação fez assim acabou o núcleo de inovação tecnológica se esse servidor ele já tiver faltando um dois anos para se aposentar e a gente não tem como manter essa situação isso é o que nós estamos vivendo hoje com todo esse esforço com toda a nossa vontade mas nós estamos num sério problema de servidores dentro da instituição e não é só no INPA não é só no INPA temos outras unidades vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação passando por problemas como esse nós temos uma situação como a gente viu semana passada de uma universidade estadual do Rio de Janeiro com uma proposta de ser extinta e os alunos irem diretamente para as universidades particulares triste mas é a realidade muito obrigado professor muito obrigado Muniz eu acho que a lição que fica disso e que está tendo uma live que está tendo uma repercussão muito interessante e tomou um rumo ela assumiu vida própria na forma como os senhores apresentaram e trouxeram suas opiniões eu acho que fica junto de tudo isso é o que sempre nos falta em muitas coisas no Brasil que é a integração a percepção de que a proteção do conhecimento é um instrumento à disposição e a favor do pesquisador e do patrimônio público que aí é lei aí é o nosso patrimônio ela não pode ser um empecilho e não é um empecilho burocracia já está aqui faz alguns 500 anos já é difícil eu sei o quanto é difícil superá-la mas essa percepção essa semana passada por exemplo usando um exemplo do mundo privado e não da biodiversidade nós vimos o que passou uma grande loja de varejo do Brasil uma das maiores lojas de comércio eletrônico do Brasil que teve todos seus dados sequestrados nos chamados ransomwares e teve que pagar eu não sei se pagou enfim mas certamente foi coagida foi a enfrentar ou ter que viver a coerção de recuperar os seus dados e mais recentemente eu fazia uma live uma live com um dos executivos de segurança do grupo Sony Entertainment direto de Los Angeles de São Francisco um dia desse e ele dizia que a que a Apple foi hackeada em Taiwan na sua fábrica Taiwan e teve que pagar 50 bilhões de dólares isso não é pouca coisa e as empresas não estão pagando 50 milhões de dólares desculpa 50 milhões de dólares isso e as empresas não estão pagando estão muito preocupadas em se pagam ou não porque mesmo assim os hackers tem mesmo recebendo a criptomoeda correspondente aos milhões que pedem elas despejam o conhecimento na rede imagina os conhecimentos industriais da Apple com a sua nova geração que certamente virá esse ano como vem todos os anos na mão de hackers tudo que pode acontecer mas esse é o mundo que a gente vive por isso a importância da gente trazer pessoas tão representativas como os senhores em cada uma das suas áreas para a gente discutir aqui de uma forma muito aberta muito transparente e muitíssimo a informativa como os senhores nos ajudaram na necessidade da integração disso mais uma vez repito sobre a perspectiva da soberania entendendo a soberania até mesmo com um valor generoso constitucional importante histórico necessário do Estado do Público mas também generoso e integrado na comunidade internacional que luta aí pela prosperidade de todos nós ministro Raul Jumbo não sei se já regulou já ajustou e já regularizou a sua a sua conexão e queria lhe ouvir antes de encerrar e de agradecer aliás eu queria para não tomar mais tempo ainda e a nossa nosso tempo está inspirando queria lhe pedir que fizesse por nós todos os agradecimentos aí logo após as suas palavras obrigado bom eu peguei como se diz o bonde andando então não me atrevo a fazer como usualmente comentário até pela complexidade e pelo brilho dos palestrantes seria uma intromissão que sem sombra de dúvida rebaixaria o nível deste debate mas quero dizer que a parte que me pude que eu pude assistir achei interessantíssima extraordinariamente curiosa e de uma importância simplesmente estratégica para o país poucas vezes nós tivemos aqui uma discussão tão atual atual e digamos assim futurística futurística no sentido de que o futuro passa por aí é por aí que o futuro passa é exatamente por aí nessas questões todas que os senhores aqui debateram com tanto brilho de sorte que da minha parte Antigói só me resta agradecer pela aprendizagem que nos foi dada pelo Muniz pelo professor Braulio da UNB e pelo professor Jorge Porto do INPA e acho que esse tipo de debate merece uma outra rodada ainda há pouco o Marcelo é um dos nossos diretores né o Marcelo ele entrou aqui no Zap dando parabéns inclusive a Mariana que eu também dou parabéns que ajudou a organizar praticamente organizou esse debate e acho que sem sombra de dúvida valeu a pena cada minuto desse debate espero que aqueles que nos estão ouvindo através do Youtube enfim outras plataformas também tenham aproveitado o conhecimento o debate a profundidade o entendimento e sobretudo tem uma dimensão do que estrategicamente representa para o nosso futuro para o país essa esse debate a respeito desse tema parabéns a todos senhor presidente do conselho paro por aqui e agradecendo a todos me despeço e retorno a palavra ao nosso presidente do conselho Sérgio Atchiguaia obrigado obrigado pelos seus comentários e é sempre bom ouvir o ministro Jumbo ele é um homem de que é uma capacidade de síntese de acrescentar coisas interessantes mas eu queria passar a palavra aos senhores para as 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 finalmente as palavras de encerramento e de agradecimento e vamos inverter a ordem então Muniz por favor eu queria agradecer muito a possibilidade de ter participado desse debate professor Braul professor Jorge fiquei muito feliz com a com as colocações dos senhores porque me mostra que a nós estamos muito mais próximos de um entendimento sobre como como devemos trabalhar na questão da proteção né do que eu imaginava né o o entendimento que os senhores tem do tema é muito próximo daquele que a inteligência tem então o o trabalho será muito menor do que aquele que eu imaginava que seria então agradeço muito ministro essa oportunidade de ter participado agradeço muito ao professor Braul e ao professor Jorge por ter abordado o tema de forma tão brilhante tão tão assertiva como foi feito né e espero com com muita sinceridade e nós tenhamos daqui pra frente uma uma oportunidade de levar pra academia a capacitação e a informação necessária pra que a gente consiga minimizar pelo menos esse grande prejuízo que a gente vem sofrendo aí há séculos começou lá na época do descobrimento com a exploração do pau Brasil foi o nosso primeiro nosso primeiro problema com a nossa com a nossa fauna e flora como diz o ministro sobre 500 anos de burocracia nós também temos 500 anos de biopirataria muito obrigado a todos obrigado Muniz professor Jorge Porto a palavra é sua muito obrigado primeiro agradeço a secretária executiva de ciência tecnologia e inovação do governo do estado do Amazonas fez a indicação do meu nome e agradeço ao grupo por ter aceito a indicação foi uma experiência muito boa houve um bate-papo extremamente proveitoso e interativo e com sentido de complementariedade entre cada uma das falas eu acho que isso foi um ponto extremamente positivo o IMPA continua à disposição para eventuais parcerias para participações general o IMPA durante muito tempo recebeu o grupo do pessoal do batalhão de infantaria da selva e do centro de instrução de guerra na selva do SIGS do ministério do exército para dar palestras exclusivamente sobre biodiversidade e biopirataria da mesma maneira Muniz também como a gente recebe a parceria principalmente às vezes da polícia federal e o último gestor que nós tivemos no governo aqui dentro da polícia federal no estado do Amazonas foi cria com participação tendo feito parte do seu mestrado dentro da nossa instituição onde nós temos um programa temos 10 programas de pós-graduação dentro da nossa instituição em que pese ela ser do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação e ser de pesquisa e nós temos desenvolvendo isso desde a década de 70 cumprindo com esse papel de capacitação e formação de recursos humanos que faz parte do nosso DNA institucional então agradeço a todos foi um grande prazer poder estabelecer esse bate-papo e essa conversa com todos vocês muito obrigado muito obrigado professor professor Braul eu quero agradecer o convite por participar dessa discussão queria dar os parabéns para o Centro de Soberania Clima e Meio Ambiente por ter realizado esse evento esse é um tema extremamente complexo acho que merece desdobramentos e maior aprofundamento em certos aspectos eu acho que o Brasil tem um potencial imenso para explorar economicamente e gerar benefícios sociais econômicos e ambientais pelo uso da biodiversidade mas isso exige uma proatividade do Brasil e do governo brasileiro então eu acho que não adianta a gente ficar reclamando de estrangeiros que estão se apropriando da nossa biodiversidade se a gente não toma as medidas necessárias então eu acho que uma medida necessária é o reforço das capacidades institucionais de diferentes instituições brasileiras eu acho que deveria uma sugestão ministro Echegói e ministro Jung seria talvez sugerir que esse tema deveria ser tratado por exemplo pela ENAP a escola nacional de administração pública aqui em Brasília deveria ser tratado na escola superior de guerra como um tema estratégico para o país porque é um tema que diferentes organizações tem que entender melhor dessa temática e o país precisa investir mais quer dizer nós não vamos resolver essa questão se não houver uma priorização dos investimentos em ciência e tecnologia em cima da nossa biodiversidade nós vamos continuar deitado em berço esplêndido então fica aí essa provocação para todos para todos aqui nesse debate eu agradeço muito essa oportunidade agradeço bastante as falas do Muniz do Jorge Porto eu acho que foi um debate bastante rico muito obrigado estender o convite ao ministro da economia ao ministério da economia concordo plenamente ok muito obrigado finalmente muito obrigado a todos muito obrigado pelo talento e pelo tempo que tiveram generosamente que nos emprestaram que nos deram que nos presentearam o centro de soberania clima meio ambiente está à disposição dos senhores para enfim para cooperação para publicações para outras oportunidades dessas como disse o ministro Jung como nosso presidente executivo isso esse nosso evento de hoje certamente vai gerar vai perfilhar e gerar um monte de outras pequenas repercussões de outros eventos porque o assunto realmente foi foi brilhantemente conduzido acho que aumentou em muito interesse eu agradeço muito aos senhores agradeço muito meu amigo Raul Jung por estar aqui conosco agradeço mais uma vez ao Instituto para a Reforma das Relações de Estado de Empresa do Sr. Presidente o Dr. Balfrido Varte e principalmente a todos que nos acompanharam até aqui nesse debate tão interessante e tão enriquecedor para aquilo que precisamos temos muito o que fazer é bom que a gente saiba que tem muito o que fazer e dá a ideia de que não há tempo a perder e não há tempo para descansar muito obrigado a todos um abraço a todos